Senhoras e senhores vereadores, agradecendo a presença de todos, sejam bem-vindos a esta carta. Agradecemos ao Mês de Comunicação, ao São Pedro Artenes, 105,9, ao Brogue de Leão e a todos que acompanham a transmissão desta sessão. Havendo número de presença legal, em nome de Leão, antes foi iniciada a 17ª Sessão Ordinária da Câmara do Estado de São Pedro de Leão. Neste momento, convido a todos a rezar o Pai Nosso pela paz mundial. Havendo número de presença legal, em nome de Leão, antes foi iniciada a 17ª Sessão Ordinária da Câmara do Estado de Leão. Havendo número de presença legal, em nome de Leão, antes foi iniciada a 17ª Sessão Ordinária da Câmara do Estado de Leão, antes foi iniciada a 17ª Sessão Ordinária da Câmara do Estado de Leão. Havendo número de presença legal, em nome de Leão, antes foi iniciada a 17ª Sessão Ordinária da Câmara do Estado de Leão, antes foi iniciada a 17ª Sessão Ordinária da Câmara do Estado de Leão, antes foi iniciada a 17ª Sessão Ordinária da Câmara do Estado de Leão. Artigo 2º. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário. Sessão Ordinária da Câmara do Estado de Leão, antes foi iniciada a 17ª Sessão Ordinária da Câmara do Estado de Leão. 1º de agosto de 2022. Os vereadores que este subscrevem, nos termos regimentais, requerem informações dentro do prazo de 15 dias, no que se refere à cobre de todos os contratos vigentes, todos os prestadores de serviço. Última aba de transmissão e pós da atual diretoria e seus vencimentos. Agradecemos a atenção dispensada e manifestamos nossas considerações atenciosamente. Alexandre Ribeiro Bolonim Vieira, vice-presidente. Carlos Eduardo Prado Martins, presidente. José Batista Messias, filho, vereador. José Carlos Souza, vereador. Cláudio Luzete Ramos, vereador. Marcos José Barbosa, vereador. Marcos Aparício Bernalves, vereador. Hildo Bernalves Camargo, vereador. Ao senhor Amélio Pérez Concedo, diretor da Santa Casa de Misericórdia Maria Santíssima, São Felipe de Bahia, Estado do Paraná. Palácio do Iguaçu, Curitiba, data da assinatura digital. Protocolo 190-8860. Senhor presidente, cumprimentando-o cordialmente em atenção ao contínuo do ofício 33-2022, por meio do pão solicita ao aumento do emitido policial neste município, envio à nossa excelência a informação da Secretaria de Estado da Segurança Pública, conforme cópia do despacho, tratado de 15 de junho de 2022 e adepso, folhas 16, 8 e 12. Atenciosamente, Luciano Borges, diretor-geral. Ao excelentíssimo senhor vereador Carlos Eduardo Prado Martins, presidente da Câmara Municipal. Protocolo 190-8860, assunto de informação de solicitação de aumento de efetivo policial no município de São Pedro de Bahia. Interessado. Câmara Municipal de São Pedro de Bahia, data 11 de julho de 2022. Despacho. Em atenção ao solicitado pela Câmara de Vereadores da cidade de São Pedro de Bahia, que pleiteei o aumento do número de policiais militares naquela localidade, alegando que somente dois policiais trabalham no local, atendendo mais outro município. Cabe aqui se alimentar que são dois policiais de serviço, no turno de 24 horas, ou seja, a cidade de São Pedro de Bahia possui policiamento contando com seis policiais, além do graduado que comanda o destacamento da Polícia Militar. Atualmente, o décimo batalhão da Polícia Militar possui uma devasagem no efetivo policial de 37%, entre o previsto na lei e o existente, o que deverá ser sanado com a inclusão e formação do novo curso de formação de praças que está em andamento. Após a conclusão do curso de formação de praças, e havendo disponibilidade de aumento de efetivo conforme a distribuição e o quantitativo que o décimo batalhão da Polícia Militar receber de novos policiais, essa demanda poderá ser sanada. Retorne ao excelentíssimo senhor comandante do 2º Batalhão com a informação Tenente Coronel Marco José Facil Convite Aniversário da Polícia Militar do Paraná Solenidade alusiva aos 168 anos da Polícia Militar do Paraná O Comandante Geral da Polícia Militar do Paraná, Coronel Último Leôncio Teixeira e o Comandante do 10º Batalhão da Polícia Militar, Tenente Coronel Marcos José Facil têm a honra de convidar a vossa excelência para a solenidade alusiva aos 168 anos da Polícia Militar do Paraná Dato 10 de agosto de 2022, horário às 9 horas, local 10º Batalhão da Polícia Militar Quero que continha, senhor presidente Terminando o excedente, se não vendo matéria para a ordem do dia, passamos para as explicações pessoais A palavra está livre ao novo vereador Marcos José Barbosa Boa noite, senhor presidente, secretária, doutor Eli, doutor Eli Obrigado pela população que está aqui visitando hoje A fazer essa abertura hoje aqui com grande sentimento Voltando ao trabalho de recesso que a gente teve nesses 30 dias Estou muito chocado do que veio acontecer com a nossa população de São Príncipe de Bahia A responsabilidade da diretoria da Santa Casa Que veio dispensar um médico, um doutor tão querido da nossa população Então, é isso do que aconteceu, senhor presidente O senhor sabe isso daí A gente fez um trabalho O senhor hoje é o presidente Porque a gente teve uma atitude Que é falado que é adversário, que os vereadores é adversário Mas os adversário elegeu o senhor como presidente Então, isso eu quero deixar bem claro Que a postura dos vereadores Já vou encerrar, senhor presidente Então, eu deixo aqui meu sentimento à nossa população Meu muito obrigado A palavra está aberta ao novo vereador Rildo Bernardes de Camargo Senhor presidente Pela ordem Seria eu mesmo, né? Só para? Ok Boa noite, senhor presidente Novos colegas vereadores Secretária, jurídico Aos ouvintes da 105.9 Aos ouvintes do bloco do Diogo E a população Os munícipes Que estão aqui presentes nessa casa Depois de Um longo tempo Por causa da pandemia Nós não tínhamos mais Reunião com a presença da população Somente através de transições Mas eu acho que é muito importante A população participar ativamente Para saber realmente o que acontece nessa casa de leis E para que vocês elegeram os vereadores Vai obter a sua função De legislar, fiscalizar Ajudar até então a administração Senhor presidente Durante o recesso De 30 dias Tivemos alguns projetos de lei Regionalidade Extraordinária Que vem de encontro ao anseio da população Que vem juntamente aos programas de trabalho de governo Mas também vem junto ao trabalho de programa de vereadores Sou vereador Tenho o terceiro mandato E todas as eleições Eu tenho um plano de trabalho Para o trabalho em cima dele Para que seja realizado Para ajudar a administração Nunca para atrapalhar Mas já visto que nessas três eleições O meu candidato a prefeito Não foi eleito Mas nem por isso Deixei de ajudar a administração Que foi vencedora E sempre sou trachado De opositor O opositor é aquele um que tenta atrapalhar a administração O opositor é aquele um que bota contra Um projeto que vem de encontro à população E que eu saiba aqui Nessa casa de leis Botamos nessa gestão Um projeto de lei Contra Justamente aquele um que Quando eu era Com o único profissional Médico Que mora em São Pedro Ivaí Que já atendeu Se não atendeu o nome Atendeu parente e amigo No momento mais delicado Que não poderia chegar até Janeiro Sul Ele fez aqui O procedimento Para que chegasse Salva a vida de muitos Que hoje muitos queriam estar aqui Só que o medo O medo O medo prevalece Então eu acho que é uma atitude muito Injusta E inadmissível A Santa Casa A diretoria da Santa Casa O diretor que assumiu Faz pouco tempo De quatro, cinco meses Acho que nem isso Tomar uma decisão tão grave Desse jeito Ao ponto de não Nem tocar o assunto Dos nossos vereadores E a população se revoltou E quando ela se revolta Ela vai atrás dos seus representantes Que foram nós Escolhidos por eles E a gente vê hoje O momento mais delicado Que é a saúde Que não tem dia Não tem hora Não tem questão financeira Ela simplesmente acontece Tem que ser atendida Já aconteceu agora Uma semana e pouco Que o doutor Elias Não está atendendo Já aconteceu Situações muito preocupante E até agora nada Pedimos informações Fomos convocados Para uma reunião Que se veja Foi vindo algumas coisas Lá e não foi decidido nada Também Doutor Elias foi lá Para trabalhar Que pensa O contrato está em vigência Não pôde trabalhar Quem está perdendo com isso Não é questão financeira Não é nossa Quem está perdendo É a população Que enquanto muitos Tem condições de ir para a corte Já tem dia Eles podem ir Nós ficamos 30 dias Sem reunião E é um momento muito delicado Se eu puder me prestar Mais um minuto Para me cumprimentar Um minuto Tá ok então Então a gente vê Começa por aí Um momento tão delicado desse Nós temos menos de 5 minutos Para comentar Então Eu acho que injusto A atitude foi do máximo Da diretoria Com esse contrato De gente Do profissional Que mora em São Pedro de Jair E até então Hoje 7 horas Que era para a corte de plantão O médico novo Que era para ser contratado Que foi contratado Não estava lá Para substituir O doutor Luiz Que estava no plantão Então a gente tem a necessidade Senhor presidente Tem que ter um pouco mais de respeito Então um tanto de respeito Vai ter que se dar o respeito Para depois E a oposição não tem Porque se a oposição tivesse Os projetos teriam tudo Há muitos aqui Principalmente Se eu for exemplo Que quando chega Projeto de lei 5 horas da tarde Para ser contado Para ser livre 6 ou 5 e meio Então isso é injusto A oposição funciona E o nosso grupo não deixa Vire esses projetos à tona A gente vê Que o projeto é de boa É a contenha da população E serve A gente faz isso aí Mas o regimento interno Na lei orgânica Não permite Então de hoje em diante Eu quero dizer para vocês Senhor presidente Principalmente O senhor representa A Câmara de Vereadores Então Só para comentar O senhor representa A Câmara de Vereadores Então o senhor tem A obrigação De passar a nos informar Do que está acontecendo Inclusive Isso um ano e seis meses Nós não estamos sabendo De nada O que acontece Só se fala Que a base está por dentro Mas a base Houve a informação da base Na hora dos projetos Chegarem aqui Essa é a minha preocupação Eu explico e voto Uma consciência minha E no meu tempo Não sou opositor Só a favor da população Muito obrigado Senhor presidente A palavra também É o novo gerador Wilson Tavares Boa noite Senhor presidente Novos colegas Ouvintes Da São Pedro FM 105.9 Bloco do Diogo E agradecer a presença De todos aqui Que é da primeira vez Nós estamos Com o público Presente aqui Antes de começar A falar Eu gostaria De saber Dos novos colegas Dos vereadores Quem está a favor Ou contra A permanência Do doutor Elisa Em São Pedro Para mim poder Começar A minha fala Quem estiver De acordo Com a permanência Dele Desculpa Senhor presidente Se manifeste Levantando Muito obrigado A todos Quero dizer Quero dizer que Uma fala Com o Marcos Mascate Começou Nós estivemos De recesso A casa Nunca deixamos De trabalhar Muito pelo contrário Tivemos Diversas reuniões Extraordinárias Aqui Então não significa Que essa casa Estava de recesso Que nós não trabalhamos E me sinto Muito Surpreso De certas decisões Que acontecem Dentro da administração Polêmica Essa demissão Do doutor Elisa A gente Perce Surpresa No momento Que nós Entramos De recesso Chega a notícia Da dispensa Do doutor Elisa Nós aqui Nós não Estamos Representando Aqui 170 200 300 votos Nós estamos Representando aqui Pelo que eu vi Aqui de nove Vereadores Sete Vereadores Levantou Nós estamos Representando aqui 1.800 pessoas E é Cobrado de todos Vereadores Direto Essa atitude Tomada pela decisão Da Santa Casa Em relação Do doutor Elisa Agora Alguém diz que Hospital Não tem nada a ver Com Prefeitura Com Político É nas costas De quem Que é cobrado Uma atitude Como essa Que foi cobrada Na calada da noite Sem Sem pedir a opinião Dos vereadores Será Será Se tivesse pedido Opinão dos vereadores Chamasse para conversar A gente Não resolveria Não acharia A melhor solução Porque A reclamação É total E é geral Coisa que eu nunca vi Sobre o profissional Em São Pedro Chibatada E sem merecer Porque se fosse Se tivesse Tirado a opinião Da gente Com certeza Não estaria Nessa situação Chegou Eu acho Que nós temos Que Chamar a diretoria Conversar Com a diretoria Junto com o doutor Para nós Podermos resolver Essa situação Da melhor maneira Possível Eu acho Numa situação Numa decisão Não é feio A pessoa Dar um passo Para trás Muito pelo contrário As pessoas Saber que errou E admitir que errou E a gente Tentar resolver Da melhor maneira Possível Com a permanência Do doutor aqui É uma É uma situação Que é Para poucos Fazer isso aí Admitir o erro Botar para trás Mas fazendo isso Se mostra Uma grande Uma grandeza Imensa Que a população Cora A população Pede E nós Vereadores A população Pode ter certeza Se depender Da gente O doutor Elias Ficará em São Pedro E vai Se não Ficar É por questões Da diretoria Porque não há Possível Uma decisão Dessa tomada Pela diretoria Não comunicar O prefeito Não comunicar Os vereadores Uma decisão Dessa Que recai Nas costas Nossas Que recai Nas costas Do vereador Recai Nas costas Do vice-presidente Do vice-prefeito E da prefeita A diretoria Está lá Não é para tomar Uma atitude Dessa Que enrola A população Sem dar Satisfação Para nós Então fica aqui A minha indignação A minha alegria Por ter voltado A essa casa Depois de 30 dias De recesso Nunca deixando De trabalhar No recesso Mas pego De surpresa Com uma situação Dessa Que mexeu O município Todo Peço A diretoria Que tenha Humildade Que convoque A gente Para uma reunião Junto com o doutor Se é Valores Vamos conversar Com o doutor Junto Ver se ele A gente consegue Resolver a situação Porque trazer Dois ou três médicos Aqui Tenho certeza Que vai ficar Mais caro Do que a permanência Do doutor E uma pessoa De casa Uma pessoa Mora no município É chamada A qualquer modo Só terminando Só concluir Para não ficar Sem carne Sem que apareça A conversa Então Não podemos perder Um profissional Num galvalito Desse Em nosso município Gente Vamos pensar Com consciência Que nós estamos aqui Nós, vereadores Estamos aqui Para representar A população E desde o dia Que eu cheguei Aqui Eu quero sair Do último dia De cabeça Aqui Sempre que for De encontro A maioria A maioria Por bem Da maioria Eu estarei À disposição Estarei Voltando O bom A favor Sempre Pode contar A nós Muito obrigado A todos A palavra A palavra Está livre Ao novo Vereador Alexandre O que hoje Mostra Que Lá no dia Primeiro De janeiro Do ano passado A prefeita Gostaria De uma união Entre os poderes E o que se vê Aqui É totalmente O contrário Senhor presidente Nos chama Em reuniões Em gabinete Onde chama A questão De oposição Até de corja Corja Senhor presidente É bando Quadrilha Escória Lixo Isso Presidente Eu garanto Que eu não sou Tá Pode avisar A prefeita Que eu não sou Sou uma pessoa Trabalhadora Batalhadora Tem os direitos Meus Dentro da minha casa E do povo Nessa casa de leis Pra ser justo Senhor presidente Projetos do executivo Foram feitos 36 Em 2021 E 2022 Só fui contra Um Que não achava justo Executivo Legislativo Foram feitos 13 Sendo 8 Da minha autoria Fui contra Dois Que é sobre O salário O aumento do salário Do prefeito Vice Secretário Municipal E o nosso Que era dois Também fui contra Assim como O vereador Rio comentou Então Eu estou Do lado Do povo Eu estou Do lado Do povo Eu estou Fazendo a minha Parte Todos os projetos Que aqui foram Apresentados Por mim Nenhum A prefeita Colocou o prato Para rolar Nenhum Então Então a gente Então a gente faz Projeto 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 De nada Com relação Sobre o doutor O contrato Do lado Lá que foi Apresentado É de pessoa Física Se é de pessoa Física Como O canhão Apresentou Quer dizer Então Que o doutor De recorrência Não Dentro de seis anos Que o doutor O senhor O senhor Está aqui Nada Aconteceu Mostra Seu presidente Que A prefeita Tem Sim O poder Sobre a santa casa Do escritório Assim como Ela teve Para Para nós Colocar o senhor Como presidente Quando eu O senhor E o rio Do estado No meu escritório Para colocar o senhor Como presidente Você falou que não Fecharia nada Sem falar Com o prefeito Não são dois Poderes diferentes Eu te pergunto Né Legislativo E executivo Então Gostaria Né De deixar claro Isso aí Que tem Sim Porque a maioria Que está lá A maioria da diretoria Faz parte São funcionários Da pretextura Mandado sim Pelo prefeito E eu quero Que também O nome Vereador Claudio Falou Num áudio Que Com a seguinte Palavra Vereador Depois eu gostaria Da sua explicação Para que fique Bem claro Para esse povo Que está aqui Que correu De casa em casa Pedindo assinatura Pela permanência Doutor Elias Entre aspas Já fazia Tempo Que vinha Com essa ideia Estava fazendo Fornecagem Dentro do hospital E a Regina Vai montar Uma semi-UTI Anestesista E ele estava Levando Muita coisa Para a retorna Como ela disse Ninguém é substituído Ela tem os princípios Dela Quem está por fora Não sabe Quem está dentro A gente sabe Aí depois você Falou que era Custos E N N valores Eu gostaria Da sua explicação Vereador Cláudio Porque prova Que a Regina Sim Influencia Nesse caso Da Santa Casa Como influencia Nessa casa Então Vamos ser claros Se nós estamos Em sete Vereadores Que querem O doutor Elias Quero saber A opinião Da prefeita E do vice E como Vereador Gostaria sim A reunião Para que seja Revisto Revisto A situação Para o bem Do povo Não é para o bem Do vereador Alexandre Ou outro vereador Sejamos claros Sejamos francos E eu falo Prefeito Eu falo para você Prefeito Olhando para você Corja Não Eu sou um homem Trabalhador Que sai da minha casa Cedo para trabalhar Em três lugares Para se tentar Minha família Sem mais A palavra está livre Ao nobre vereador Claudio Donizete João Boa noite Senhor presidente Nobres colegas Vereadores Secretários Jurídicos E a população De São Pedro Que se faz presente Aqui Sim senhor Nobre vereador Alexandre Concordo com você Foi alguma coisa Dita Eu acabei De repente Equivocando Alguma coisa Falando Mas o que eu sei Da Santa Casa E todos nós sabem Que todo mês Fecha num déficit Lá que está lá As contas Para quem quiser Lá puxar De seus 30 28, 30 mil reais Foi o que me passaram Apresentou lá Presidente Eu não pude participar Porque eu estava Com meu pai Internado lá E eu não fiquei sabendo Eu fiquei sabendo Mais ou menos Sobre isso Que eu ouvi Da diretoria Então eles falaram Outra coisa Eu não estava lá Porque eu estava no hospital E o seguinte Eu não levantei Eu não sou contra Contra o doutor Eu acho Eu da minha opinião Ninguém é insubstituível Da minha opinião Então Chegou a estar vencendo O contrato Se a Santa Casa Que lá Eles foram Não é a prefeitura Que toma conta Tem a diretoria Lá que se toma conta E tomaram a decisão É a minha opinião Agora Que é um bom médico Todo mundo Já me atendeu Minha família Já me atendeu Meu pai Atendeu minha mãe Agora Se eles chegaram lá Numa conclusão Lá da Santa Casa Que para eles Lá Não é cabível Mais Eu O que a Santa Casa Decidiu Estou com eles Entendeu Agora Quem toma conta De lá E sabe Foi eleito A diretoria É eles Se o médico É bom Já me atendeu Eu não Atendeu minha família Quando eu tive Os problemas Eu não pude Ser atendido Mas Ele tem os princípios Ele tem a qualidade Que eu já sei De Carlos Que ele salvou vida Chegando em bom sucesso O cara estava morrendo E ele fez Agora Quem toma a decisão Lá é a Santa Casa Eu não vou ser Contra a Santa Casa A partir do momento O que ela decidir Está comigo Eu estou Agora Se ela decidir Que não vai ficar Eu vou falar Agora Se decidir O que vai ficar Eu não vou lá Contra eles Quem vai decidir São eles Eu tive a minha opinião Não muda a minha opinião Alguma coisa De repente Pode ser que a gente Por manifesto Acaba falando ali Na questão Algo que Que não seja Mas eu tenho a minha opinião E você tem a sua Eu respeito a sua E eu tenho a minha Seria só isso Senhor presidente A palavra está livre Ao nobre gerador José Batista Messias Senhor presidente Aos nossos Colegas Ao nosso Jurídico A nossa secretária Ao blog Do Joe A rádio comunitária A gente agradece Muito E agradecemos De mais De coração Você estar aqui Presente Espero que a população Meu sistema De trabalhar É um pouco Diferente De barulho Vamos dizer assim No sentido Porque O reador Deixando Que sonando O caso Eu acho Assim Independente De qualquer coisa Eu acho Que é opinião Mas Uma coisa Certa Isso aí Eu pedi Para o senhor Presidente Para que falasse Com a prefeita Eu tenho Um grande respeito Pelo trabalho Do prefeito E dos leadores E concordo Aqui com a Com a palavra Aqui do Rio No sentido No sentido De que não Existe oposição Contra o trabalho Do município Isso é fato Aqui Todos Aqui trabalham Em prova A comunidade Mas Nós não fomos Comunicados Antes Que iria Dispensar O doutor Elias E Eu também Acho Que não Põe uma atitude Acertada Eu acho Que melhor Seria Se fizesse Aquilo Que o O nosso Assessor Luiz Pediu Na reunião Que tivemos O vírus Está falando Da reunião Mas já tivemos Uma reunião E foi Pedido Em nome Dos leadores Em nome Da câmara Para que houvesse Uma conversa Entre a Santa Casa E o doutor E o doutor Elias Para ver se Conseguiria De repente Se o O problema Está sendo Questão de valor Acertar alguma Coisa com ele Isso aí é fato Então A gente está aqui Para falar Da forma Justa Porque Na verdade O que A população Tem toda razão De cobrar Dos veeadores Isso aí Está aqui Inclusive A André Que já foi veeadora A gente agradece Muito Pela Pela presença Também Em nome de você E todos Você sabe Como funciona Aqui E a gente Fica Teor Em situação Difícil Porque não é Da vontade Da gente De jeito Nenhum Que O doutor Elias Saísse da nossa cidade Por que? Porque além de ser Uma boa pessoa Um cara muito humano Ele é um profissional Que vai ser difícil Encontrar um profissional Igual a ele Aqui no nosso município Entendeu? Então Eu francamente Eu não sei O que pode O que vai acontecer Né? Se vai haver Algum acordo De ele continuar No município Ou não Mas isso Que o Wilson Pediu aqui Para cada veeador Se manifestar Eu manifestei De coração Entendeu? A gente Respeita o trabalho De cada um Também faço O meu trabalho Da minha forma Mas Quero dizer a vocês Que tudo Que o Mascate Falou Os outros Vereadores O nosso colega Falou Respeito de doutor Elias É verdade A gente Ninguém aqui Quer de jeito nenhum Que ele saia do município Também Que a Santa Casa Tem dificuldade Financeira Tem E bastante Entendeu? E Realmente Se tivesse Alguma forma De De ajudar Mais a Santa Casa Para que Mantenha o doutor Elias Porque uma coisa É fato Tem muita gente Que pode falar Mas é política O politicário Mas o doutor Elias Não é candidato O doutor Elias Ele não tem interesse Nenhum Em ser candidato A nada Isso ele já falou Para mim Entendeu? Ele na realidade Nem é Nem tem como Ele fazer isso Porque se ele for um prefeito Como que ele vai ser o médico? Como que ele vai Deixar a prefeitura E vai atender o hospital? Como que ele vai Atender o hospital E deixar a prefeitura? Então realmente Ele não tem interesse político Ele tem interesse Na profissão dele Contra a profissão dele E ele Se apegou Com o nosso município Então Se houvesse Alguma possibilidade ainda De ter um acordo Para que ele Continuasse o município Isso aí De forma Pacífica De forma Que todos nós Temos que ter Vamos dizer assim Controle Para que não saia Do controle Entendeu? Eu acredito que Não é o doutor Elis Que está sendo purificado O Marco falou É uma realidade Porque Oferta de serviço Para ele Tem muito Um profissional Igual ele Todos os municípios Gostariam de ter Mas que realmente Nós vamos pagar Por isso Nós vamos Isso aí Isso aí é papo Até peço desculpa As pessoas Que teve no manifesto Eu não fui Mas é o meu jeito De ser Entendeu? Eu prefiro mais Eu tenho amizade Graças a Deus Ali está ali O Rio O Alexandre Nós aqui Eu nunca perdi um amigo Que são bem-vai Que faz por isso Porque eu respeito Cada um deles Da maneira que é Da forma que trabalha Entendeu? Então é Isso que eu tenho Para dizer E quero também Senhor presidente Reforçar aqui Um pedido Que já foi feito Inclusive o Rio Sou eu também Não é porque A população está aqui Mas aquela gorita Que nós falamos Ali em cima Ali Ali perto Da antiga Polícia do viário Tem que fazer Meu gente Por enquanto Não está chovendo Mas na hora que chover O povo tem que ficar ali Para esperar o ônibus ali E o pessoal parou E eu segui Para falar isso aí Beleza? Bom gente O que eu tinha Para dizer é isso aí Que Deus abençoe Cada um de vocês E que Deus abençoe Que a gente consiga Resolver essa situação Da melhor forma possível A palavra está livre Ao novo vereador Marcos Aparecido Bernal Bom dia Senhor presidente Nove colegas vereadores Ao nosso secretário Ao nosso jurídico As pessoas que fazem presente A André Ex-vereadora Senhor presidente Respondendo a pergunta Do Vils Quem está contra A favor Eu sei O qual profissional O doutor Elisa Eu sei da capacidade dele Jamais seria contra A permanência dele No município Mas A diretoria da Santa Casa Já vem Não é agora Já vem há vários Anos Perrengando Sempre Todo mês Ficando com déficit E a gente sabe Que o doutor Elisa Ali O custo ali É 43% Da folha de pagamento Foi só dele Coisa que gira Em torno De 45 mil reais A folha de pagamento Lá é 156 mil 60 Só um pouquinho Só um pouquinho Só um pouquinho Só um pouquinho É 156 mil 336 reais De folha de pagamento 43% desse valor É dele E a gente sabe Que todo mês Ali fica em déficit A gente tem mais 15, 20 funcionários Ali E a gente sabe Também Que a décima sexta Notificou o hospital Querendo fechar ele Porque a gente sabe Que ali necessita De um anestesista De um outro médico Para acompanhar ele Em cirurgia E pagando Esse total de dinheiro Para ele Eles não tinham condições De manter o hospital Foi o que a diretoria Nos passou A todos nós lá E A diretoria Já contratou Uma nova equipe Para atender O nosso povo Só que eu queria Falar também Aqui, senhor presidente Que o doutor Elias Como já disseram Aqui Não é substituído A gente tem Mais nove médicos No município Que acompanham A base da saúde Do nosso município Não é só ele Que atende O nosso povo, não A gente tem o doutor Tem o doutor Carique Tem o doutor Wagner Que pegou ali A pandemia A pandemia ali Batendo de frente Com o povo No dia a dia A gente tem os nossos funcionários Nossa gente de saúde Os enfermeiros Tudo que cuida É a saúde do nosso povo E eu creio E eu creio que a diretoria Da Santa Casa Não vai trazer Qualquer um Para atender O nosso povo Então não é que Eu estou sendo contra O doutor Elias Mas é que É uma empresa privada E quando começa a sangrar O corte tem que ser feito Na onde está sangrando E a gente A gente sabe Que a décima sexta Atua o município E o interdital O município Então Vocês me desculpem Mas Eu sou a favor Do que é certo Serei Senhor presidente Senhor presidente Nossos colegas Vereadores Ouvinte do Ouvinte da Rádio 105.9 E quero Agradecer também A presença de todos Aqui as pessoas E agradecer também Aquelas pessoas Que correu atrás E pegou assinatura Do baixo assinado Para que mantisse O doutor Elias Do hospital Agora há pouco A gente esteve reunido Também Fui convidado Para conversar Com o doutor Elias Aqui Nós estivemos lá Na casa do Rio Do Marcos Mascate O Zé da Horta O Rio de Tavares O Rio de Mora lá mesmo E o Rio de Alexandre E eu vi A tristeza muito grande Do doutor Elias Ele disse que Ele trabalhou muito Nessa academia Há dois anos E ele não queria Sair do hospital E o Zé da Horta Disse também Que a intenção dele Não é político Não fez politicar No hospital E não tem também Intenção de ser Candidato Nem a vereador Nem a prefeito E o Zé da Horta Disse lá O prefeito Hoje ganha 20 mil real E Ele no hospital Ele vai ganhar Uns 60 mil real Então ele não tem Interesse nenhum Em ser candidato E também peço Para o presidente Seu presidente A força do presidente É da cama O Carlota É muito grande Com a prefeita Eu gostaria De pedir para o Carlota Conversar para o Valdir A prefeita Para a diretoria Da Santa Casa E não ter o doutor Elias Do hospital lá Porque ele tem Só a população Que tem a ganhar com isso Seu presidente É só isso Muito obrigado Seu presidente O Marco citou meu nome Eu gostaria De dar a palavra Se puder Eu queria Agradecer a presença Da ex-daiadora Andréia Cassola Só queria deixar registrado Agradecer a presença De todos vocês A casa está sempre Aberta Quando quiser Se precisar de alguma coisa Vamos procurar Não havendo mais ninguém Que queira se manifestar Em nome de Deus Agradecemos a presença De todos E damos por encerrado Essa sessão Boa noite a todos Seu presidente Eu só quero fazer Um ato De entrega Da doutora Barcelona Para o presidente Para encaminhar A junta prefeita E quem sabe Revenha essa situação Em nome da Márcia Que está ao vivo Aqui ainda A frente da 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 luta Ou o nome lá Mas é o trabalho De todo mundo E gostaria de A boa aventura Que puder Fotografar Ou é Não quer Fazer na frente Entendeu? Bom Melhor né Ô Carlos Não fica A rua Hein Carlos Faz na frente E não deixa Entrar mais lá É Mas ele encerrou Agora pode Vem todos Assim ó Ô gente Vamos finalizar Isso aqui Boa noite A todos Obrigado Vocês acompanhando O bloco de jogo Aqui Essa sessão Da Câmara Municipal São Pedro e Bahia Até mais gente Abraão